E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, a câmera tá torta, o que aconteceu? Engraçado, eu fui dormir e a câmera tava bem colocada, eu acordei e a câmera tava torta, senhores. Pois é, é um fantasma, é uma invasora no meu quarto, eu não sei o microfone. Mas gente, tá tudo torto, eu vou começar aqui, que loucura. Gente, bem-vindos a mais um vídeo, senhores, de GTAzinho, mais uma corrida desta lenda viva, que é o Alphix, é uma corrida que tem nome de comida. Eu falei, é uma comida que tem nome de comida, é uma corrida, é uma corrida que tem nome de comida e me deu fome. Essa é a verdade. Oh, fodeu! Tá, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol, né? Quando eu não joguei na primeira pessoa numa espiral. O que eu tô pensando na minha cabeça? Agora vai. Já, galera, já fez, já? Oh, caralhou! O Brother Fantasma me atrapalhou, velho. Atrapalhou a minha visão, não consegui ver onde é que eu tava indo. Tá difícil, jovens, nem começou aí, tá treta já. Eu vou ver, com calma, vai. Eita! Calma. Posicionei, subi, foi. Foi, ai meu coração, ai meu coração, ai meu coração, não deu de novo. Caraca, velho, que difícil, a galera tá conseguindo, é difícil. Me dá tontura, rapaz. Eu sou meio lesado, né? Isso é fato, mas tá me deixando mais tonto. Caralhão! Porque eu tô fazendo de cagada, porque eu tô conseguindo entrar no bagulho, velho. Eu não tô conseguindo entrar no bagulho, velho. Tá estranho. Tá weird, tá weird. Vamos de novo, calma. Ninguém tá conseguindo, na real. Ah, lembrei do macete, jovens. Tem o macete, não é só colocar na primeira pessoa, não. Não basta colocar na primeira pessoa. Tem que desacelerar. Lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei, agora foi, ó. Encaixei, ó. Eu tenho que voltar depois, pelo jeito que eu levei um brother. Opa! Pera, aconteceu. Aí, ó, consegui, rapaz! Me segura, jovens. Ha! Aí a gente pega esse bagulhetos aqui. E agora eu tenho que voltar, mano. Caralho, que da hora isso aqui, na moral, velho. Uh, de novo, concentração. É um mapa de concentração, é um mapa de treino, parceiro. O mapa chama... Pizzas, pretzels. Ai, meu Deus! Pizzas... Ah! Eu achei que talvez desse ainda. Calma, eu preciso de mais uma. Mas se eu fizer esse mapa aqui três vezes de força, você ganha, né, o bagulho. Deixa eu ver quantas são. É uma volta só. Caralho, mas é difícil, né, velho? Vai, joguei aqui no bagulho. Focke! Ah, consegui, velho. Caraca. Tá, agora eu preciso jogar no checkpoint. Uh! Tem mais checkpoint pra trás? Eu já ia passar no negócio de novo e eu ia fazer cagada já. Eu já ia fazer cagada já, mas nem comecei e eu já ia fazer merda. Ok, agora partiu mais uma vez. Tá lá na frente o checkpoint de novo. Concentração. Joga aqui no bagulho. Opa, 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 opa. Ai, 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 ai. Foi, não, não foi, não foi. Tô todo torto. Tá, dessa vez eu fudei porque eu tô bem torto no bagulho. Uou! Dessa vez rola de first, jovens. E sem falhinha. Vocês viram? Foi bonito dessa vez, hein? Ah, deu, 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 deu. Tem hora que eu tô bem certo no bagulho e eu fico tentando ajeitar. Não sei porquê, tá ligado? Me dá um pouquinho de fanequito. Malandro, fiz mais um, jovens. Caraca, parceiro. Tô sambando no bagulho, tio. Me respeita. Peguei mais um. Caralho, tem que ir de novo, velho. São coisas de checkpoint. Tô quase o gorfando aqui. Vamos lá de novo. Posicione-se e joga no bagulho, vai. Isso aqui é um treino muito foda pra espiral, sério. Ah, eu coloquei fantasma porque não dá pra não ser fantasma nessa pista, viu? Por mais que você seja muito corajosinho. Caralho, eu explodi tudo aqui. Se liga, parceiro. Por mais que você esteja bem corajosinho, não dá pra jogar isso aqui sem ser no modo fantasma, ok? E como tem que ir e voltar... Ou você vai passar bastante raiva, né? Essa é a verdade. Uou! Consegui. Caraca, eu tornou a pista de espirais em terceiro lugar, jovens. Desculpa, eu sei que eu estou dando um orgulho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito aí embaixo. E deixando, obviamente, um comentário, sugerindo pistas e enfim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que você, que nem eu, não esteja meio tonto. Tamo junto, até a próxima. E... Valeu!